Já sorri, já chorei, caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado E o coro ia comendo, o cargueiro correspondendo Tava um par de bonita forma ali nas madrugadas, né cara? Cafadé ligando, o somzinho, o caminhão ia tocando Bandeira do GP do lado representando Já sorri, já chorei, caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Uai, seu app de vídeos curtos Uai, seu app de vídeos curtos